Começaram os esforços para encontrar a última vítima dentro dos destroços do Costa Concórdia. 50 homens fazem parte das buscas no navio de cruzeiro para encontrar o corpo do empregado de mesa indiano. Sou estrangeiro, estão a fazer algo com grande significado para nós. Acho que se tivesse acontecido no meu país, o assunto já teria sido esquecido. O empregado de mesa de 33 anos estava a ajudar os passageiros no interior do navio, mas não conseguiu escapar. O acidente aconteceu há dois anos e meio e fez 32 vítimas. O comandante do navio está em julgamento e nega as acusações de navegar muito perto da costa e de abandonar o navio. Assim que terminarem as operações de busca, o navio será demolido. Azeuna 3 4 4 4 5 5 5 5 6 9